As possibilidades de cooperação e de bons negócios entre pequenas empresas e grandes companhias reuniu mais de 900 pessoas em São Paulo. Foi durante o fórum Encadear, promovido pela Sebrae. São quase 20 mil empresas de norte a sul do país que estão no programa do encadeamento. E nós estamos muito satisfeitos com esse programa e eu tenho certeza que essas 20 mil empresas mudaram seu perfil e aumentaram muito sua qualidade. Foram dois dias de palestras e debates sobre os rumos do encadeamento produtivo no Brasil. Um modelo de trabalho que capacita as pequenas empresas para se tornar fornecedoras de grandes companhias. Estas parcerias já movimentaram 4 bilhões e 500 mil reais entre 2008 e 2013. Mas ainda é possível avançar para aumentar a competitividade. É o trabalho de romper preconceitos e afirmar categoricamente que a cooperação é possível. Tem espaço de papéis complementares e cooperados. E o Sebrae quer ser um grande intermediário disso e subsidiar o custo que os pré-requisitos têm para que essa pequena empresa possa ser fornecedora de uma grande... Certificações, ISOs, uma série de mecanismos de formação, de capacitação que seriam muito caros se ela fosse no mercado.